E sábado teve a terceira edição do Projeto Verão no Lago da TV Tarobar no aterro do Igapó 2. Atividades ao ar livre com uma bela paisagem. Quem participou pôde aprender como cuidar da pressão, fazer exames e ficar com a saúde em dia. Foi também uma tarde ideal para muita diversão e esporte. As crianças se divertiram com o futebol. Na grama ainda teve vôlei. E para agitar ainda mais o Verão no Lago, aula de zumba. Também teve feirinha de adoção de animais. No próximo sábado, dia 18, tem mais Verão no Lago. É a partir das 3 da tarde, no aterro do Igapó 2.